Deus é por nós Deus é por nós Quem será por nós Deus é por nós Deus é por nós Deus é por nós Nada é como nós Se a perseguição não desanimes não Jesus está na frente pra nos dar a sua mão Se a perseguição não desanimes não Jesus está na frente pra nos dar a sua mão Não tem mais não Não tem mais não Se Deus é por nós Nada é como nós Não tem mais não Não tem mais não Não tem mais não A fé e a dor na morte Sim, Deus é por nós Se a perseguição não desanimes não Jesus está na frente pra nos dar a sua mão Se há perseguição, não desanimes não Jesus está na frente pra nos dar a sua mão Eu vivo noite e dia contemplando as maravilhas Que Deus fez para mim Eu era um desarrado, vivendo no pecado Sem mais poder sair Mas Deus me deu a mão e eu com gratidão Abri meu coração Eu hoje sou feliz porque Jesus me quis Pra dar-me a salvação Eu sou feliz Eu sou feliz Jesus está comigo Por isso sou feliz Eu sou feliz Jesus está comigo Por isso sou feliz Há muitos neste mundo Que vive iludido com os prazeres aqui Mas tudo é ilusão E só traz confusão E a perturbação Deus que é muito bom Estende a sua mão Pra todos os que crerem Abre o teu coração E pede a Deus perdão E Ele vai te socorrer E Ele vai te socorrer Eu sou feliz Eu sou feliz Jesus está comigo Jesus está comigo Por isso sou feliz Por isso sou feliz Por isso sou feliz Olhai 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 É que tudo está cumprindo Olhai É Jesus que já bem-vindo Olhai Olhai Deixe o mundo de pecado Creio em Cristo Creio em Cristo Enviado E serás feliz Assim Olhai Deixe o mundo de pecado Creio em Cristo Enviado E serás feliz Assim Olhai O que Deus O que Deus tem prometido Olhai O que Deus tem prometido Quantos que tem recebido Olhai Deixe o mundo de pecado Olhai Creio em Cristo Enviado E serás feliz E será feliz a ti E ai, deixe o mundo de pecado Creia em Cristo enviado E será feliz a ti Olhai, como é a tua vida Olhai, veja como está perdida Olhai, deixe o mundo de pecado Creia em Cristo enviado E será feliz a ti Olhai, veja como está perdida Olhai, deixe o mundo de pecado Creia em Cristo enviado E será feliz a ti Música Entrego a Deus a minha vida agora Pois é preciso perto dele eu ficar A minha fé muitas vezes falta Mas junto a ele ela vai acrescentar Vou caminhando para o lindo céu de luz Estou contente com que ele me conduz Sempre esperando que Jesus há de voltar E todo o salvo junto a ele vai morar Música Ele vai resolver Nada é difícil Pra quem tem esperança Espere em Cristo Ele vai te atender Antigamente Não conhecia Jesus Aquele justo Que por mim morreu na cruz Mas hoje salvo Minha vida lhe entreguei Espero em Cristo Que pra trás não munharei Vou caminhando Vou caminhando Para o lindo céu de luz Estou contente com que ele me conduz Sempre esperando Sempre esperando Que Jesus há de voltar E todo o salvo junto a ele vai morar Alegre eu sigo Cristo Jesus Entendo comigo a mensagem da cruz Eu sei que vem outras Mas vou conseguir Jesus me sustenta para ir Música Eu tenho certeza Que vou com Jesus Quando vou vir buscar Os que vivem na luz Não vejo razão Pra deixar Jesus Pois ele ao céu me conduz 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 Música Caminhando, caminhando, caminhando Eu sigo para o céu E ando confiando, confiando E ele me conduz Para o mundo jamais soltarei Pois a nada eu não encontrei Só desgosto eu lá passei Mas voltando Jesus encontrei Só desgosto eu lá passei Mas voltando Jesus encontrei Para o mundo, para o mundo, para o mundo Eu jamais voltarei Segurando, segurando, segurando Sempre em suas mãos Nós somos de nosso eu Ele é o nosso capitão E comanda a nossa direção E com ele vivo alegre Segurando sempre em suas mãos E com ele vivo alegre Segurando sempre em suas mãos Pela fé eu sempre vencerei Ao lado do bom rei Pelo céu eu sempre viverei Pertinho do meu rei Neste mundo jamais voltarei Pois com Cristo eu lá estarei Glorioso para nós será Esta hora breve vai chegar Glorioso para nós será Esta hora breve vai chegar Vou lançar a semente No reino de Deus Para os que estão longe No reino do céu Não está muito longe Jesus breve virá Se estiver no pecado Jesus não vai levar Vamos lançar Sem vacilar Este evangelho E o que pode salvar Do que crer Venha A Jesus Recebeu Vou vencer o perigo Amigo Jesus vai me ajudar Sempre estando unido Nunca me deixará Só me resta a coroa Que Jesus vai me dar Muito breve no reino Muito breve no reino Eu espero morar Quando as ondas do mar se enfurecer Eu clamo a Deus pra me valer Quando eu na vida não mais ter prazer Eu clamo a Deus pra me socorrer Eu sinto que este dia vai chegar Mas meu Jesus vai me ajudar Preciso cada dia preparar Pois lá no céu Eu pretendo ir morar Eu pensei que muita gente vai ficar Trocaram Cristo para o mundo abraçar Foi Deus Foi Deus que tantas culpas perdoou Porém pra muitos nada significou Eu sinto que este dia vai chegar Mas meu Jesus vai me ajudar Preciso cada dia preparar Preciso cada dia preparar Pois lá no céu eu pretendo ir morar Quando a porta da graça se fechar Ninguém no mundo poderá se preparar Já é hora de você se despertar Já é hora de você se despertar Pois lá no céu Eu pretendo ir morar Pois lá no céu eu pretendo ir morar Pois lá no céu eu pretendo ir morar Eu quero fogo, fogo, fogo do céu Para queimar, queimar os pecados meus Eu quero ter mais comunhão com Deus Eu quero fogo do céu no coração Eu quero fogo, eu quero fogo Só Deus que faz o fogo descer Toma cuidado com sua vida Senão o fogo não pode cair Se tua vida, vida não quer mudar Ela precisa de fogo pra purificar Então Jesus vai manifestar E o fogo santo na tua vida vai morar Eu quero fogo, eu quero fogo Só Deus que faz o fogo descer Toma cuidado com sua vida Senão o fogo não pode cair Se não tem forças, forças Para Deus clamar De perdão a Deus Ele vai te dar E o joelho clama, clama sem parar E o fogo santo lá do céu Deus vai mandar Eu quero fogo, eu quero fogo Só Deus que faz o fogo descer Toma cuidado com sua vida Senão o fogo não pode cair Irmão, está chegando o fim A igreja vai subir E tudo o fim dará Irmão, não deixe-te faltar A força de clamar Pra Deus te sustentar Irmão, não desanimes não Levanta a sua mão E Deus vai te segurar E você que se esqueceu de Deus Devive a caminhar Sem luz, sem direção É hora de você pensar Que a porta vai fechar E nada mais você verá Levanta e arque a sua mão E pede a Deus perdão E Deus te perdoará E Deus te perdoará E Deus te perdoará E a tua mão E a tua mão Há tantas coisas neste mundo que se muda Só o amor de meu Jesus não mudará É o pecado que assola a humanidade Muitas vidas de Jesus se separar Amor, grande amor E Deus teve por nós Na cruz Jesus respirou Mostrando por nós o seu grande amor Na cruz Jesus respirou Mostrando por nós o seu grande amor Há muitos crentes que neste mundo se mudarão Com Jesus para o mundo abraçar Mas vem o dia e a hora ninguém sabe E com Jesus terão de encarar Amor, grande amor Que Deus teve por nós Jesus respirou Mostrando por nós o seu grande amor Jesus respirou Mostrando por nós o seu grande amor Aleluia, aleluia Amor, grande amor Para quem está com Deus Não seja ouro Como foi aquele juda Não deixe a cruz Mas fique firme com Jesus Amor, grande amor Amor, grande amor Amor, grande amor Que Deus teve por nós Amor, grande amor Que Deus teve por nós Que Deus teve por nós Jesus respirou Mostrando por nós o seu grande amor Jesus desvinou, gostando por dar o seu grande amor A vida é como as flores Que já estão a brotar E no seu tempo certo Começa a desfoliar Assim é nossa vida Que nesse mundo está O tempo vai passando Ninguém quer melhorar O dia vai raiando A noite vai chegar Enquanto temos vida A Deus vamos clamar É grande a temper Do grande amor de Cristo Que veio nos salvar Jesus é quem convida O pobre pecador Da ter uma vida nova E cheia de amor O tempo vai passando A vida é como a flor O Cristo vai brotando No reino do Senhor Há tempo pra viver E tempo pra morrer Há tempo para tudo É só você escolher Há um caminho certo E leva para o céu É uma porta aberta Que leva para o mar Que leva para o mar Para o mar E leva para o mar Que leva para o mar